Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward no desafio do Gelo Marinho com o Gabriel e Companhia Limitada E olha só que coincidência, eu terminei o episódio passado, assim que eu cliquei em salvar, veio o comerciante de produtos variados Assim que eu soltei a pausa, aí eu já salvei de novo, foi praticamente na sequência Aí eu salvei o jogo de novo e falei, bom, vou começar o próximo episódio já com os comerciantes de produtos variados Porque esse demorou para aparecer, e vamos lá, deixa eu chamar aqui os comerciantes Deixa eu tirar e ignorar aqui e vamos acelerar Aí, vamos ver agora se vai pra frente esse troço aqui Eu quero comprar todo o aço, cadê o aço? Aí, 3795, tá, vamos começar a vender as coisas É, não, 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 não Touca não, tá em 99% Casaco de pele de trumbo Eu vou vender, porque além dele ser normal Eu tenho o suficiente por enquanto Vou vender essas camisas pro Sci-Focus também Vende, casaco, vende, vende, pele humana Vende essa Casaco de lã de bisão Vende Camisa de botão de pano Pode vender Vende, a maior parte dessas coisas aqui é pra vender mesmo Ainda fiquei devendo 1419, que mais que eu posso vender aqui Tem a perna biônica pra instalar ainda É, urânio não Eu preciso de plástico e aço E aço Ah, eles tem bloco de calcário, mano Dá pra expandir a base Tá, peraí, deixa eu ver o que mais que eu posso vender Eu vou ter que vender todos esses coros aqui Vende, vende Pele de lobo Coro liso Ah, hipertensido Ah, mano, vou vender Lã de bisão Eu vou guardar a lã Porque ele tá fazendo umas toquinhas da hora com a lã Pano não Ainda fiquei no lucro de 215 Vender arroz não é uma boa ideia Eles comprariam refeição boa, né? Ou não? Não, eles só vendem Tem meu múfalo e meu búfalo Olha o valor do búfalo Eu já já vou mostrar pra vocês O que que o búfalo tá com esse valor E agora, hein, mano? Tá, o aço deu pra comprar Mas eu compro O bloco de calcário? Ou eu compro o componente? Eu só tenho 19 Nossa, tá caro o componente, hein? Componente avançado eu vou usar também Então, mano, eu quero expandir a base mais um pouco Eu preciso de uma ala de prisioneiro Melhorar meu hospital, né? Tá acumulado ali o quarto e o hospital Eu preciso de blocos Deixa eu ver aqui quantos eu consigo 200, 300, 400, 500, 600 700, 800, 900 Vou tirar 10 aqui Opa, tirei demais É 1.108 que eu tenho 7 Deu pra comprar E esse plastiaço aí? É muito caro, né, mano? 13 conto cada plastiaço Ok, vamos confirmar O que mais que eu poderia comprar desses caras aqui? É mais o plastiaço e o aço mesmo E os componentes Ah, mano Vai ter que ser assim Confirma Nice, agora eu tenho o material de construção Até que enfim O que eu vou fazer com esse material de construção? Provavelmente eu vou expandir aqui, ó O maior problema mesmo É que cada vez que eu expando minha área Eu tenho que aquecer mais O local onde os caras ficam, né? Tudo bem que eles Eles têm o... As roupas de frio Mas... Tendo buscar aqui Ah, minério de prata Caramba, tinha prata ali ainda Pra minerar, hein? Agora já foi Eles têm a roupa de frio Mas... O local... Eu acho que pelo menos o local da prisão Deveria ser aquecido, né? Poderia fazer uma prisão aqui, ó Estrutura... Calcário... Parede de calcário Uma prisão pra... Peraí Um, dois, três, quatro Cinco Um, dois, três Quatro Cinco prisioneiro Ali ele pegou o tiro certeiro Tá, vamos acelerar isso aqui Gabrielzão Ele tem uma portona de calcário aqui Eu vendi tudo as peles, né? Ia fazer os colchonetes Vai, Gabriel Ficou preso aí à toa, mano Tá tirando? Será que um aquecedor aqui Dá conta aqui dentro? Ele vai ficar desligado Por enquanto, né? Eu não sei Mas eu acho que eu posso tirar Um aquecedor daqui, viu? Será que nesse momento Seria uma boa ideia Fazer uma parede dupla? Opa, peraí Ai, meu Deus Eu tinha colocado algumas coisas Pra fabricar aqui O que que era? Não Minigun não, mano Vai 20 componentes Calma aí Era zoeira só Era isso que ia gastar meu aço todo? Acho que era, né? Montar mecanoide sempre Ok Ok Acho que eu acabei fazendo um capacete, hein? A Nina tá de capacete, ó Aí, beleza Qual que é a temperatura que ficou aqui dentro? 13 graus E aqui fora Menos 36 Ok Vamos desligar isso aqui por enquanto Aqui dentro ficou a 25 Manteve Temperatura aqui tá de boa Tá Tá constante Vou ter que fazer umas camas de calcário aqui, né? Ah, é o meu búfalo Olha por que que ele tá com aquele valor Ele tem uma lesão no cérebro, mano Permanente da mini torreta Ele tá meio vegetalzão, tá ligado? Ok, né? Fazer o quê? Vamos meter umas camas aqui Acho que eu vou começar só com duas Vou começar na moralzinha É cama de pedra mesmo, mano Prisioneiro aqui não tem boi, não E aqui é a cadeia Sabe o que eu tinha que fazer? Eu acho que eu tinha que cancelar a fabricação de touca com pano Pesquisa terminada Pesquisa terminada Armadura potente Pela de pesquisa Torreta com urânio Tá pesquisando nada mesmo? Pesquisa aí qualquer coisa Eu devia retirar A fabricação de touca Tirar o pano Deixar só as lãs Lã e pelo Essa mesa aqui é de plastiaço, né? Eu fiz algumas coisas de plastiaço Porque eu tinha muito na época Se eu fizer de calcário agora Vamos ver Produção Mesa de canteiro Ela não faz de calcário E a de costura É, não faz de pedra essas coisas Plastiaço, né? Comprar madeira Na próxima vez Madeira é barata Na verdade eu vou instalar o mod Que deram a dica aí Eu vou instalar o mod Alguma coisa Camp Alguma coisa assim Pra eu poder sair E pegar material Porque agora realmente Tá meio complicado Missão disponível Esquilo perseguido Peraí, deixa eu ver essa missão Eita, três estrelas Ah, vai vir Gente pra me atacar Hum Parece interessante Mecanoides acordaram É, isso não é bom Peraí, dependendo por onde esses caras vieram me atacar Pode ser bom, hein, mano Quer saber? Eu vou aproveitar que os caras estão dormindo Estão descansados Mecanoides Opa, olha o perigo aqui, ó Cancela isso aqui Eu vou aceitar essa missão Tony não Tony não merece Aceitar com a Suelen 75 pertencido Treinador neural 289 de prata Maria chegaram É Restrição Animais Maria Fica dentro da área dos patos Não Sem restrição Maria Fica dentro da área dos patos Que ali é confortável pra você Maria Putz, nem pros caras virem por aqui Se esses malucos vier por aqui É muito GG Deixa eu acelerar aqui Caramba, eles vieram E eles vão usar sapadores Esses aqui se lascaram Beleza Toma Um tiro aí pra você Vacilão Tá, mas Eu tenho Que lidar com Vários, né Ostra Todos são sapadores? Pô, matar o ceifador é bom, hein Ô Suelen Que que minha filha Que que você foi fazer aí, mano Esses malucos Eles não vão entrar por aqui Eles vão tentar dar a volta É, eu vou pegar o Tony Arlene Pra defender a parte de baixo E a Suelen vai pra casa O On tá com o tiro certeiro ainda Não, é a Arlene que tá Ô Nina Tem nada que você tenha Que possa pegar aí pra me ajudar Sério, mano Vocês vão me ignorar aqui? O On Você não vai atirar Em ninguém Falou Já desveste esse cara aqui Já vai pra dentro Que essa treta não é de vocês, não Ah não Meu Múfalo Não, mano É aqui, ó O On Não tá a gente enxergando Aí Gabriel Você vai ter que segurar o Reg aí Fugiram Dois caíram Ok O problema agora é o Mecanoide aqui, né Eita pomba Vamos preparar por um tempo Esses aqui não tem sapador Beleza Gabriel 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 Você tá querendo que o Bomper Com a parte do corpo, né Gabriel ficou atordo Ah, não Gabriel Aí não, mano No... A Nina Tá, pelo menos a porta fechou Nice Nice, 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 nice Cadê a Suelen Perdeu nenhuma parte do corpo não, né Gabriel Porque você adora perder parte do corpo Em esquerdo destruído Falando Esse maluco gosta de apanhar, viu Meu Múfalo, mano Meu Múfalo, mano Falcão 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 Não, peraí Ainda não Resgata o Gabriel Você aí, mano Você tá do lado aí Esse Múfalo morre em quanto tempo? Cinco horas Suelen Meu gato Múfalo Então, tá vindo mais uma invasão Mas os caras não tão vindo agora, né Nossa, zumbido Ô louco O Randy tá aqui Tá hoje, hein Eles vão se preparar Esses caras aqui Tá de boa Ok, vamos dar uma aceleradinha aqui Gabriel Morte em quatro horas, Gabriel Cadê o Tony? Vem ter desvestido esses dois malucos Aí, beleza Caramba, o Gabriel colapsou ali, mano Bem na hora Achei injusto Suelen, você precisa se tratar também, viu Só pra te avisar Você tá meio bichado aí Tomou um tiro de pistola O Tony vai Nossa senhora Menos 40 de zumbido Psico Randy Tá Mano do céu Você é louco, Randy Eita pomba E mais sapadores Vixe Maria Aí zicou agora Eles não entram na área de ataque Desse maluco aqui Entra, hein Acho que eles vão entrar Mano, deu bom Peraí, deixa eu só Esse maluco aqui Ele vai entrar Ou não Acho que é a minha chance Mano, ainda bem que eu peguei aquele aço Olha esse maluco Olha esse maluco A Xanina tá vacilando ali, mano Deixa eu fazer um comitê de recepções aqui Porque o maluco realmente tá me ignorando Eu posso reparar a parede por dentro Eles vão tentar bater em mais algum lugar Não consigo Ô Tony, onde você vai, mano? Desistiram Mano Mano Eu acho que é a minha hora, né? Eu acho que é a minha vez Aproveitar que eles estão distraídos E eles mataram Os chatão Que é os Os ceifadores Mataram os ceifadores Nina Equipa granada Juan Equipa granada O Tony tá bichado Não dá nem pra levar o Tony Arlene Equipa granada Tem que pegar e saber o favor, mano Isso aqui é perigoso, hein? Eita, troço perigoso Droga, pior que os caras saíram da linha aqui Não, não Pode voltar Pode voltar Pode voltar Pode voltar Pode voltar pra descansar Deia ter chegado um pouco antes aqui Deia ter aproveitado Eu tenho que esperar o Gabriel se curar O Suellen se curar O que mais que falta aqui Eita, pô Os caras tão atirando ainda lá, mano É nada aqui Eu tenho ceifador ainda vivo aqui Eu ia me lascar, mano Bom, beleza Eu vou aproveitar e finalizar esse episódio por aqui A gente continua desse mesmo ponto aqui Ai, não Ai, que susto Eu pensei que era uma granada isso aqui, mano Ai, tudo caído A gente se vê no próximo episódio Valeu e falou É isso aí, pessoal Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo